Fala pessoal, hoje estou jogando uma nova série aqui no canal de Lego Adventure, galera. Eu já jogava esse jogo, mas ele é muito legal, então se inscreve no canal, ativa o sininho, então bora jogar. E é o Lego, Lego Marvel Super Heroes. Que moça é essa, meu. Eu tenho uma coisa pra bater em uma medicina. Me fale que ele tá... Olá, o peso! O cara tá usando o peso. Olá! E o tubarão? Não dá pra desbloquear o tubarão do jogo. Carrega. A metade no vídeo vai ficar aqui, tá? Já parou. Carregou! Deixa eu pegar a compenso. Mil moedas. Aqui. Pronto. Eu sempre tenho essas propagandas aqui. Bora pegar os pacotinhos que todo dia tem, galera. Primeiro. Primeiro. Vai. Moedas. Capacete. E... Ah, meu. Já tenho. Sem graça. Quero ver o outro. Só isso que eu ganhei. Que lixo. Eu queria... Agora eu queria o meu personagem. Não. Para. Moedinhas. E... Palhacinha. Eu quero esse palhacinho, meu. Ele é chato quando batalha. Ele é chato pra caramba quando você batalha contra ele. Então, vamos jogar aqui. Ó, temos esse novo mundo. Primeiro, eu quero zerar esse mapa aqui. Esse aqui tá impossível. Então, eu decidi ocupar. Mas eu não tava... Eu não gravo. Eu não tava gravando. Acho que eu vou gravar. Vou gravar. Isso. Vai ser isso. Eu não tinha outra ideia. Essa vai ser a minha equipe. E vocês viram que eu ganhei um barco. Vamos lá, marinhejos. Não sei como tu fala. Mas, olha. Eu tenho que orientar. A minha equipe. Bora lá. Eu vou ver como que é essa habilidade. Eu não sei. Mas vou usar o chute na galinha. Aqui. Tá espadado. Ai, escada. Me ataca. Toma ovo frito. Ah, não. Injusto. Fala sério, né? Não. Fala sério. Ai, meu Deus. Fala sério. Toma. Deixa eu usar um ataque em linha. Com esse peso, o pessoal só vai atacá-lo com essa coisa. Ó. Viu? Eles só tão atacando ele. Por aqui. Aqui. Toma. Ah, pá. Para, esqueletinho. I'm a game starter. Come star. Ai, meu Deus. Toma raio laser. Meu Deus. Esse raio laser foi um lixo. Um lixo danado. Esse raio laser. Pica, 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 pica. Toma espadadinha. Nossa. Mas já vou... Meu. Muito difícil, cara. Não, não. Derrota. Não vai derrotar. Frito hoje, não. Canhão. Meu Deus. Toma. Toma espadachis. Isso. Chute na galinha. Construindo um canhão. Pode construir um canhão no Lego. Mas na vida real, totalmente difícil. Toma. Toma o frito. Fui derrotado. Mas toma. Vamos lá. Vamos lá, meu irmãozinho. Puxa. Tá usando a bundinha. Cara, você tá... Chama... Eu nem percebi. Que grito foi esse? Ah, não. Esses caras são doidos. Toma. Toma picada. Espadada. Ah, não. Nem o dedo vai dar ruim pra gente. Eu não quero passar vergonha. Eu tô gravando agora. Não posso passar vergonha. Chute na galinha. Ai, meu Deus. Já era. Ai, já era. Eu vou... Eu tenho que acabar com esse cavaleiro aqui. Ai, ficou com tortura. Ótimo. Pronto. Ah, meu. Não, meu. Eu não quero perder. Só faltando mais um. Só um canhão e pronto. Para de me dar espadada. Tô me chutando na galinha agora. Não devia estar se metendo com a galinha. Ganhamos. Ganhamos. Uhul. Então, galera. Acho que esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E... Tchau. Tchau. Tchau.